E definição de sucesso, cada um pensa de um jeito e vai muito dos valores da pessoa, você está entendendo? É difícil dizer, você entendeu? Porque cada um de nós tem valores diferentes. Então pode ser que o que seja sucesso para você não é para mim, entendeu? E para outro, sucesso é outra coisa. Tem gente que sucesso é aparecer socialmente, tem outro que sucesso é ter grana, tem outro que acha que sucesso é descobrir um componente químico totalmente diferente e tal. Tem outro que sucesso, você entendeu, né? Então depende, cada um de nós tem uma classificação para isso diferente na vida, sabe? Eu acho assim, se você está feliz, companheiro, felicidade consistente, não é felicidade efêmera, não. Digo assim, felicidade consistente, você deve estar fazendo alguma coisa boa para você e para o seu semelhante.